Vitrine Notícias, informação a toda hora. É um projeto de grande importância, não só política, mas social. Só nesse projeto, durante o período de 2021 a 2024, o município terá uma economia de 5 milhões de reais. Uma economia muito substancial para um município que tem uma arrecadação de 100 milhões anuais. Espero eu que esse projeto seja disseminado por todo o país, mostrando para a população que a classe política está com uma outra visão. Nessa segunda-feira, o prefeito de Arcos, Denilson Teixeira, sancionou o projeto de lei que reduz em 50% o salário do chefe do poder executivo e 20% os de vice-prefeito e secretários. Temos uma dívida do Estado com a cidade de Arcos de 18 milhões. Então, já prometeram de pagar em 30 parcelas a partir de julho de 2020. Então, se o momento é de crise, se o momento é de sacrifício, nada melhor que nós, homens públicos, darmos a nossa parcela de contribuição nesse sacrifício.